A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 Naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele Alguém disse a Jesus olha tamanho teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo Jesus perguntou aquele que tinha falado quem é minha mãe e quem são meus irmãos Estendendo a mão para os discípulos Jesus disse Eis minha mãe e meus irmãos Pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Nós temos muitos contatos com as pessoas Você pode estar dentro de um coletivo e encontrar uma pessoa que nunca viu na vida Às vezes me acontece nas viagens Quando você encontra em aeroportos, em outros lugares, tanta gente E de vez em quando eu fico pensando Nunca vi esse rosto E talvez não veja mais em minha vida No entanto Cada pessoa é candidata a ser tocada pelo nosso amor, pela nossa atenção Pela nossa disposição de serviço Pelo nosso carinho Cada pessoa sem exceção Todos São chamados a esse relacionamento novo Só poderá chegar a isso Aquela pessoa Que estiver com o coração bem aberto Para não tratar os outros primeiro como inimigos Quanta gente se esforça Quem sabe tropeçando, caindo, levantando Tanta gente se esforça Para seguir a Jesus Cristo Nas várias Comunidades cristãs existentes no mundo Nas várias confissões cristãs Tanta gente se esforça Quando eu olho nos olhos das pessoas Vejo que com tantas limitações e tantas fraquezas Há uma vontade de acertar Se nós Nos apresentarmos diante dessas pessoas Como irmãos e irmãs em Cristo Certamente estaremos como que Construindo pontes Que estabeleçam relacionamento dessas pessoas Conosco Com a igreja E mais do que tudo Com nosso Senhor Jesus Cristo E com o reino de Deus É a palavra de vida eterna Com a igreja Com a igreja Com a igreja Com a igreja Com a igreja